Vamos agora a entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o secretário municipal de transportes Gilmar Tato. Muito obrigado secretário por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Boa noite, Gamberini. Como é que está essa licitação nova que os senhores estão fazendo na prefeitura de São Paulo? Aliás, uma licitação enorme dos transportes de 6 bilhões por ano, 20 anos, são 120 bilhões de reais. Pelo menos. Nós estamos terminando o projeto básico, que é o estudo da rede de transportes. Vai ter algumas novidades, vão ter algumas novidades. Que tipo? É tipo, sempre se pensou transportes a partir do horário de pico. E a cidade e o desejo do usuário é um desejo que, dependendo do horário, tem um tipo de desejo. Então, o que nós estamos fazendo? Criando uma rede noturna, que já está em funcionamento, muito bem por sinal. Uma rede aos domingos, uma rede aos sábados, uma rede no entre pico e uma rede no horário de pico. As necessidades do cidadão são diferentes? São diferentes. Por exemplo, domingo. O usuário tem uma necessidade de visitar um parente, de ir num culto religioso, de ir num parque, em uma praça pública. Não é às cinco e meia da manhã o pico, por exemplo. Exatamente. Tá certo? Ao sábado, você tem um misto de uma parte vai ao trabalho, outra parte vai às compras. Agora, como é que vai ser feito isso? Vocês vão dividir a cidade por áreas e empresas se candidatarão a operar nessas áreas. É isso? É. Nós dividimos em três grandes áreas. Uma é que nós chamamos de uma rede estrutural, que são os grandes corredores existentes na cidade e aqueles que virão. Portanto, com ônibus grandes, esses biarticulados, superarticulados. Uma outra a gente chama de rede regional, que na verdade são vias secundárias, mas que permite você ter um ônibus de média capacidade. Que vão alimentar esses trocos centrais? Alimentar ou não necessariamente. Ou receber. Vão cumprir a função, tá certo, do usuário sair de um local e ir para outro. E o terceiro são as redes locais. Nas redes locais, nós vamos introduzir e implantar, a gente chama de redes circulares, rede interbairros, que fica no local. E essa rede local, ela abastece, sim, os terminais e abastece os grandes corredores. Então, é uma organização, nós estamos falando de mais de mil linhas e que o processo está na fase final. E creio que eu, agora, no mês de junho, nós já possamos lançar a licitação. Quando o senhor fala desses planos, soa muito bonito, soa até meio fácil fazer. Mas, na verdade, a gente sabe que o problema de transporte público em São Paulo é um problema que existe há muitos anos. E existe até um certo cartel nesse negócio do transporte público. Como é que vocês vão enfrentar esse cartel? Olha, a grande dificuldade de ter mudança no sistema de transportes são as garagens. E, por determinação do prefeito, a prefeitura desapropriou as garagens. Porque a garagem é um instrumento principal daqueles que já estão no sistema de transportes. Isso foi desapropriado. Porque eles são proprietários das garagens. Proprietários das garagens, as garagens são privadas. Isso foi desapropriado. Então, isso permite para aqueles que estão pensando, queiram entrar no sistema de transportes, uma facilidade para a disputa. Está certo? Porque quem perde tem os ônibus. Esses ônibus podem, perfeitamente, ser repassados para quem ganhar a licitação. Então, isso foi um gesto, digamos assim, da cidade de São Paulo. Vai ser uma licitação internacional. E que nós fizemos, a prefeitura fez, inclusive, um estudo da Ernest Young, que fez um diagnóstico de tudo o que aconteceu nesses últimos dez anos. E hoje, eu posso dizer, Gamberini, que a cidade está segura do ponto de vista daquilo que vai ser contratado. Segura do ponto de vista administrativo, segura do ponto de vista financeiro, segura do ponto de vista do estudo de linhas. Então, a tendência é melhorar o transporte cada vez mais na cidade. Por que existe tanto boato de ligação do PCC com empresas nesse setor? Veja, nós estamos falando de um universo de mais de 60 mil pessoas. Está certo? E você tem queima de ônibus, volta e meia. Às vezes, a polícia, ela, sei lá, mata alguma pessoa, um traficante ou não. A primeira medida é alguém tocar fogo no ônibus. Às vezes, tem uma manifestação e não tem nada a ver com a manifestação e alguém vai lá e incendeia o ônibus. Mas os boatos não são exatamente esses, são de que dinheiro do PCC é usado em empresas para ser lavado. Nós temos as informações que chegam até o transporte, nós repassamos as informações para o Ministério Público, para a polícia, sempre de forma reservada. Às vezes, aparecem denúncias de carregamento de drogas nesses ônibus. E os senhores denunciam? E nós repassamos essas informações para a polícia e, dependendo do caso, para o Ministério Público, porque tem esses boatos. Eu mesmo já tive a oportunidade de prestar depoimento no próprio Ministério Público para verificar se isso é verdadeiro. Porque nós estamos falando de gente que não mostra a cara, de gente que não aparece. Então, compete essa investigação à polícia e ao Ministério Público, para que se existe gente do crime ligado a empresas, que isso pode ser apurado e ser banido do sistema. O senhor foi secretário da prefeita Marta Suplicy, hoje é secretário do prefeito Fernando Haddad e nós vamos ter uma eleição no ano que vem em que eles serão adversários. Como é que o senhor está vendo essa eleição do ano que vem? Marta Suplicy, Fernando Haddad, Russomano e até um pouco Andréia Matarazzo são supostos candidatos. Não disputam todos eles o mesmo eleitor? O eleitor é um só. Não são não, é eleitor rico, é eleitor pobre, é eleitor da periferia, do centro. Veja, quem está no governo e, portanto, situação, e nós estamos falando aqui de mais, quase dois anos ainda para as eleições, o que nós temos que fazer é fazer um bom trabalho para a cidade de São Paulo, está certo? E aí, na disputa eleitoral, evidente que os candidatos vão aparecer, vão apresentar suas propostas, a cidade terá oportunidade de conhecer o que o prefeito Fernando Haddad está fazendo e fez, portanto, e eu acho que, no momento certo, o eleitor terá a sabedoria de escolher o melhor. Que críticas o senhor faz à prefeita Marta? Eu acho que ela escolheu um caminho, um outro caminho que não é o caminho que tem a ver com a história dela, com a vida dela. E ela tem esse direito, veja, se ela não se sente confortável mais no PT e de tudo que ela fez, e ela revirar uma página, ela tem esse direito, eu gostaria que isso não acontecesse, está certo? Mas ela está buscando um outro caminho, é o direito dela, eu acho que a política é assim, se você não concorda com a agremiação, você sai da agremiação. Então, não vejo, eu sinto por ela ter saído do meu partido. Tá bom, e eu sinto o nosso tempo ter acabado. Muito obrigado pela entrevista, espero que o senhor volte dentro de pouco tempo. Eu que agradeço. Obrigado. Estela.